Fala povo, beleza? Bom, tá rolando o mundial de ciclismo de estrada, que na verdade são várias categorias acontecendo durante algumas semanas de prova, então você tem contra-relógio individual, contra-relógio por equipe, agora tem o contra-relógio por equipe misto, e enfim, já rolou o contra-relógio individual na elite, nas categorias de júniors também, e esse novo formato que é o misto, que vai homens e mulheres. E aconteceu um negócio bem interessante, que o ciclista Balk Molema, da Holanda, foi atropelado por um pássaro duas vezes. Bom galera, então podemos dizer que não foi o melhor contra-relógio por equipes da Holanda. A Holanda teve um azar danado nas duas, na verdade nessa prova, que ela é uma prova mista, que largam primeiro três homens, é um contra-relógio por equipe, mas primeiro os homens fazem o percurso no tempo, e depois as mulheres fazem o percurso no tempo, e aí com o tempo dos dois você chega que é o campeão geral da coisa. E tanto a equipe masculina quanto a equipe feminina, que mais uma vez estavam competindo juntas, elas acabaram sofrendo problemas. Essa prova está acontecendo na Austrália, e a Austrália tem essa fama de que a natureza vive sempre tentando matar as pessoas que estão por lá, e rolou esse incidente no qual o Balk Molema, que é um dos principais nomes da equipe australiana de contra-relógio, até porque ele é campeão nacional de contra-relógio, enfim, já ganhou algumas vezes, e ele foi atacado duas vezes por pássaros, uma no treino e uma na prova em si, além de ter tido um problema mecânico também, acabou não conseguindo contribuir ali para o final do tempo da sua equipe. Então, no treino, ele foi atacado por um pássaro que se chama Magpie, ou pega, botei aqui a transmissão, a tradução no Google aqui, e disse que é um pássaro grande, enfim, meio preto, meio branco assim, e ele acertou ele durante o treino, e aí se pensou, bom, dificilmente algo do tipo vai acontecer de novo, mas um raio caiu duas vezes no mesmo lugar, e 24 horas depois, durante a prova, uma gaivota acertou ele assim, meio que no ombro, e depois saiu voando, antes dele ter o problema dele mecânico, no qual ele teve um chainsuck ali, chainsuck é quando a corrente meio que dá uma escapulida no pé de velho, só que o dele, no caso, como vocês podem ver no vídeo, ela ficou meio engarranchada, ele tentou enganchar de novo, não deu, enfim, acabou atrapalhando, ele acabou ficando para trás, e aí nesse contra-relógio, como larga o primeiro três homens, depois três mulheres, o tempo registrado é o do segundo ciclista, então o terceiro em tese pode sobrar, só que o Bogmolema era bastante importante para a equipe no caso, e aí, enfim, ele acabou não conseguindo contribuir, e a equipe não foi tão bem assim no contra-relógio, mas, beleza, aí tivemos o entre as mulheres, e a Van Vleuten, Annemieke Van Vleuten, sofreu um tombaço, logo no início, elas largaram, eles desceram aquela rampinha, ela perdeu o controle da bicicleta, acabou acertando no guarda-reio-se do lado, a ciclista que estava atrás dela acabou atropelando ela, e ela conseguiu seguir, mas, enfim, logo na largada perderam a ciclista mais forte ali do grupo, e até ela publicou no Twitter, depois, vou tentar fazer a tradução aqui, ela falando assim, olha, não sei o que aconteceu, mas parece que o pneu explodiu depois de que eu acertei o negócio do lado da estrada, então, não foi esse problema, que no início se achou que era o pneu que tinha explodido, ela tinha caído, ela falou, alguma coisa causou com que a bicicleta ficasse fora de controle, aí ela botou assim, mas o que causou? Não vai mudar a minha situação no hospital, que ela acabou fraturando o cotovelo, mas, enfim, então, ela não especificou aqui o que foi que aconteceu, foi um problema mecânico, que gerou a bicicleta de ficar meio instável, e ela acabou acertando ele no canto da pista e teve este problema. Então, quem venceu foi a equipe suíça, com uma vantagem de menos de 3 segundos para a equipe italiana, que foi a última a largar, então, a Itália fez 2,9 segundos a mais do que a equipe suíça, num percurso de quase 34 minutos, então, você vê que foi uma diferença bem apertada. Então, bem legal aí a prova, e esse aí foi o azar todo da equipe holandesa. Entre os homens na prova do contra-relógio individual, tinha-se muita expectativa de que o Renko Evenepo, apesar dele ter acabado de vencer a volta da Espanha, então, estava bastante próximo, que ele vencesse, mas ele acabou não conseguindo bater o Tobias Foss, da Noruega. Confesso que, para mim, é um ciclista um pouco desconhecido, mas o Renko não conseguiu bater o tempo dele. O Renko acabou ficando na, deixa eu ver aqui a classificação final toda, na terceira posição, 9 segundos atrás do Tobias Foss. O Stefan Kung ficou em segundo lugar, 2,9 segundos atrás dele. Então, ficou Noruega com o Tobias Foss em primeiro lugar no contra-relógio individual, o Stefan Kung em segundo lugar e o Renko Evenepo em terceiro. Eu esqueci de falar aqui das colocações dos times do contra-relógio misto por equipes. Ficou a Suíça em primeiro lugar, como eu falei para vocês, Itália em segundo lugar, 3 segundos atrás, e aí já com a margem bem mais alta, a Austrália em terceiro lugar, 38 segundos atrás. Então, está aí os três primeiros do contra-relógio por equipes, com o revezamento misto, que esse aqui é o nome do negócio. Então, está aí os resultados e vamos acompanhar essa semana o Mundial. Beleza? Então é isso, galera. Like no vídeo, se inscreve no canal. A gente fala mais depois. Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti